Isto não está aqui para dissipar dúvidas, não é esta questão, eu disse isso aos jogadores logo no primeiro contato que tive com eles, na terça-feira, na primeira conversa que tive com os jogadores, disse-vos isso mesmo, para desfrutarem, para desfrutarem deste estágio, desfrutarem dos jogos que vão disputar e que naturalmente não serve para dissipar dúvidas, não vai haver teste nenhum a ninguém, nem a nenhum jogador, como eu disse, as decisões em relação àquele grupo alargado, 35, volta a repetir, 35, 36, 37 jogadores, vocês irão depois, se calhar com tempo, ver quem são os 35, desse lote até mais alargado do que 35, eu disse aos jogadores que naturalmente não estão aqui para fazer nenhum teste, estão aqui porque fazem parte desse lote e para este estágio resolvem trazer estes.